E a Força Nacional de Segurança Pública vai permanecer até 9 de janeiro na Paraíba. A prorrogação foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Nesses 90 dias, a Força Nacional vai dar apoio técnico operacional em aviação policial e atuar em conjunto com os órgãos estaduais de segurança pública.